Atravessando o Brasil, viajando pra ganhar O sustento da família, imagina se parar Tudo para, por isso, todo o meu respeito E admiração a todos os caminhoneiros Atravessando o Brasil, viajando pra ganhar O sustento da família, imagina se parar Tudo para, por isso, todo o meu respeito E admiração a todos esses guerreiros Longe de casa, dias na estrada Quase sem dormir, várias madrugadas Uns até se dopam pra se manter acordado Pra sobreviver a uma rotina de escravo Trabalho duro, responsabilidade Donos do trecho, sem vaidade Levando o sustento pra toda a população E todo o trabalho quase sempre é em vão Pedágio é mato, impostos abusivos Combustível caro, estradas são um lixo Se for um pneu no trajeto é foda O que sobra é prejuízo e o pouco lucro vai embora Atravessando o Brasil, viajando pra ganhar O sustento da família, imagina se parar Tudo para, por isso, todo o meu respeito E admiração a todos os caminhoneiros Atravessando o Brasil, viajando pra ganhar O sustento da família, imagina se parar Tudo para, por isso, todo o meu respeito E admiração a todos esses guerreiros E apesar de tudo tão duro, pois quem nasceu pra isso Não se enxerga lá no futuro Fazendo outra coisa Porque isso é muito mais que uma profissão É dadiva de Deus, é coisa do coração Desde o 11, 13 até os atuais Cada um tem seu valor, portanto todos são iguais O que falta é o nosso governo Pensar mais no nosso povo Que trabalha, humilde, guerreiro E o salário vai tudo imposto Dá valor pra essa profissão Que abastece a população Que sem eles não tem combustível Que sem eles não tem o feijão Tem o apoio de toda nação Não existe mais escravidão Entendam que é bem mais que alguém no volante Dirigindo um caminhão Atravessando o Brasil, viajando pra ganhar O sustento da família, imagina se parar Tudo para, por isso, todo o meu respeito E admiração a todos os caminhoneiros Atravessando o Brasil, viajando pra ganhar O sustento da família, imagina se parar Tudo para, por isso, todo o meu respeito E admiração a todos esses guerreiros É a próxima Se inscreva no canal.